Olha só, acontece em alguns casos que as pessoas não desejam se identificar, não mostrar o rosto e nem dizer o nome. E nós, profissionalmente, a gente respeita essa decisão das pessoas. Mas de fato aconteceu uma situação bem estranha aqui em Pedreiras e eu não poderia deixar de entender e mostrar para a situação, para a população, na verdade, o que foi que aconteceu. Minha senhora, nesse momento a senhora não está sendo identificada, mas é verdade que o seu filho levou as coisas da casa, as coisas que são suas? A roupa dele mesmo, ele levou para a casa, para a casa da vizinha. Aí ele já está, hoje já está quase com 15 dias que ele está na casa da vizinha. Foi embora lá da minha casa para a casa da vizinha. Essa vizinha é o que dele? Nada, nadinha. Ele foi só morar com ela? Foi. Mas a senhora que criou ele? Eu que criei ele. A senhora vende alguma roupa, alguma coisa do tipo? Não, não, não. Ele está jogando pedra lá em cima da minha casa, ó. E se rende mais ela lá, acho que ela está bem incentivando ele. Mas como é que pode? A senhora cria a pessoa com tanto amor e essa é a gratidão que ele tem com a senhora? É, ele foi e tomou meu celular e foi para a casa dela. Eu peço meu celular e ele disse que não me dá. Deixa eu ver se eu entendi. Além dele ir embora, debochar da senhora, jogar pedra na sua casa, ainda levou o seu celular? Foi, ele levou meu celular. Eu peço ele e ele disse que não me dá, não. Qual a idade desse menino? 14 anos. 14 anos? É. Tem passagem pela polícia? Ele já fez alguma coisa de errado? Não, não. Primeira vez? Foi um menino bom. Ele estudava, ele já vivia dentro de casa, ia para a igreja, mas eu, depois que ele foi para a cara da vizinha, ele ficou assim, rebelde. E o que essa vizinha tem? Ela conversa diferente com ele? Eu não sei, eu não falo com ela, eu não vou na casa dela, né? Não tem intimidade, né? A casa de vocês é próxima uma da outra? É, apegada com a minha. Onde é, mais ou menos? Na Nova Pedreira. E a senhora passando por toda essa situação? É. A senhora é mãe de sangue mesmo dele ou só de criação? Não, só faço criar. Eu peguei a guarda dele para me criar porque ele é o meu neto. Ele é seu neto. A senhora pegou a guarda dele com quantos anos? Ele tinha... ele era bem novinho quando eu peguei, mas o doutor Cristóvão me deu quando ele já tinha uns 4 anos. A senhora criou ele praticamente a vida inteira? Foi. A senhora... Que nem um filho. Que nem um filho. Que nem um filho, de verdade. Então me diga aqui uma coisa, como é que a senhora se sente nesse momento vendo esse retorno dele? Abadanada, abadanada, perdida. Não tem? Porque ele joga pedra na minha casa e corre atrás de mim jogando pedra. A senhora dava conselho para ele? Dou conselho para ele, ele dizia assim que eu não mando mais nele, não mando mais nele. Com 14 anos, saiu de casa e disse que a senhora não manda mais nele? É, ele vai fazer o que ele quiser, eu não vou mais atrás dele também. Mas e o celular, como é que vai ficar? Não sei. O celular também vai ficar com ele? Acho que vai, porque o homem disse que não pode registrar meu lotinho de ocorrência, porque ele é muito novo, não tem... não é crime, né? Diz que mãe sempre perdoa. E se ele voltar para sua casa e pedir o seu perdão? Não vou perdoar não, não vou perdoar não, porque ele está jogando pedra na minha casa, não deixa nem eu sossegada de casa, não deixa nem eu dormir de noite. A senhora está muito magoada? É. A senhora esperava em algum momento da sua vida passar por essa situação, ter que vir na delegacia, denunciar o próprio filho de 14 anos? Eu creio ele que nem um filho, eu gosto muito dele, mas ele não gosta de mim. À noite, quando a senhora vai dormir, a senhora ora por ele? Ora demais por ele, ora demais, rezo por ele, peço a Deus que não aconteça nada com ele. A senhora ainda ama muito esse menino, ama? Eu tenho até a guarda dele aqui dentro, que o doutor Cristóvão me deu. Com certeza que se ele lhe der um abraço, pedir perdão, a senhora, o seu coração vai amolecer. Não quero mais ele lá em casa não, porque eu não posso ser com ele não, não tenho. Qual a sua idade hoje? Eu vou fazer 60 anos. Quantas vezes a senhora, nesses 60 anos, pisou na delegacia? Nunca. Essa é a primeira vez? Eu só vim uma vez, porque o meu filho caiu preso aqui, eu vim buscar. Muito obrigado e que Deus abençoe a sua vida. Obrigada. Então é isso. Conversei aqui com uma senhora muito simpática, muito obrigado mesmo. A gente torce para que a situação dela melhore. E de fato ela criou um menino que hoje tem 14 anos, saiu de casa, debocha dela, joga pedras na casa dela, diz que ela não manda mais nele de forma alguma, levou as roupas para a casa de uma vizinha e ainda levou também o celular dessa senhora que a gente acabou de conversar com ela. Está bem triste, disse que ama ele, mas que não perdoaria por conta de tudo isso que ele já fez com ela. Registrou o BO, aliás, tentou registrar o BO, não conseguiu porque ela disse que foi informada de que não se trata de um crime ainda por conta do rapaz ser menor de idade. Vamos torcer para que essa situação seja resolvida da melhor maneira possível.